Agora eu sei que tem pessoas que tem mágoas de mim, não sei de que, não sei o que foi que eu fiz, porque tem gente que não aceitava eu voltar pra banda, porque se eu voltar, se o salário ia diminuir, não sei o que era que acontecia, foi deixar que as pessoas façam o que quiser de você, usar você como marionete, e eu olhava assim, porque o empresário me olhava com a cédula, o brasão do dinheiro, né? Gente, tá no ar a entrevista com o Daniel Djal, exclusivo aqui no Ceará Abelha, com o nosso cantor máster aqui, aí Djal. É isso aí, Léo, obrigado pelo carinho, a toda a sua equipe, valeu? A toda a galera que faz o Ceará Abelha, e dizer que vai ser demais! Confere aí, né Djal, manda aí. Se liga aí, daqui a pouquinho. Os integrantes da Calcinha Preta, Daniel Djal, Silvani Aquino e Bel Oliver, tiveram um interão acompanhamento psicológico no retorno aos palcos após a morte da Paulinha Abelha. Em entrevista ao Jornal Extra, um empresário da banda, Felipe Marques, afirmou que o trio, que fez a primeira apresentação sem Paulinha, ontem, dia 11 de março, em Mata Roma, Maranhão, está sendo auxiliado por uma terapeuta. Abre aspas. Estamos sentindo os cantores e falando sobre os sentimentos. Eles terão um acompanhamento com psicólogos. A gente sabe que o primeiro show será o mais difícil. Não dá para marcar uma data sem saber se a voz vai sair, se eles estarão descansados. A vida tem que continuar, e assim que se ameniza a dor. Contou. Além dos shows em Roma Mata, a banda se apresenta no dia 12 de março, em Palmares, Pernambuco, nas redes sociais e os grupos que já anunciaram que Paulinha não será substituída, pediu o apoio do público no recomeço. Precisamos recomeçar, pelo amor que sempre vai existir em nossos corações e na música que a abelha atendizou. Contamos com o apoio de todos nesta retomada, principalmente por parte dos fãs. Algumas de vocês nos ajudará a ecoar ainda mais a história da banda, as nossas canções e o amor pela Eterna Paulinha. O que é isso? O que é isso? Música Música Toda a dor que me invadiu, desde que você perdiu Música 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 Música